Você já deve ter escutado falar das cataratas do Niágara, certo? O agrupamento de grandes cataratas, localizado no rio Niágara, no leste da América do Norte, é a mais volumosa queda d'água situada no continente. Quando o volume da água chega ao máximo, pode marcar cerca de 168 mil metros cúbicos de água, caindo a cada minuto. Muita água, não é? Parece que há alguns anos atrás, os humanos conseguiram fazer as cataratas e interromperem a queda d'água para estudarem as rochas por baixo da água e acabaram encontrando coisas perturbadoras. E aí? E se for verdade? Meu nome é Ivan Lima e é um prazer ter você aqui no nosso canal. Há mais ou menos 18 mil anos, as cataratas do Niágara ainda nem existiam. Antes mesmo das quedas surgirem ali, tudo era tampado por gelo. Era praticamente um deserto branco, que milhares de anos depois se tornaria no lugar incrível que é hoje. Tudo começou quando o gelo começou a derreter. E, consequentemente, com o derretimento do gelo, muita água apareceu no local. O único lugar que o gelo derretido poderia ir era o rio Niágara, que passou a ter um volume considerável de água. E não demorou muito para a água correr os penhascos e acabar formando as quedas. E, como todos vocês devem saber, quedas como essa são ideais para se fazer uma hidrelétrica. No final do século XIX, surgiu então a primeira geradora de energia no local. Logo começou a produzir eletricidade, mas havia alguns problemas na produção. O transporte de eletricidade a longas distâncias ainda não era uma realidade. E, por isso, a eletricidade não conseguia chegar às grandes cidades. Por isso, todos sabiam que era preciso fazer melhorias na tecnologia local. E é aí que entra um grande nome que mudaria tudo. Nikola Tesla. O sérvio naturalizado americano tinha inventado o sistema de geração de eletricidade em corrente alternada. Graças à sua invenção, foi possível desenvolver o sistema para geração de corrente alternada. Graças à invenção de Tesla, atualmente, as usinas de energia produzem mais de 2 milhões de kilowatts de energia. Após a Segunda Guerra Mundial, o turismo explodiu de vez na área. À medida que carros tornavam o acesso de turistas canadenses e americanos mais fácil na região. A expansão do turismo também trouxe a construção de várias rodovias ao longo da década de 1940. Com isso, as cataratas do Niágara eram um lugar turístico e que produzia energia elétrica. Porém, alguns cientistas resolveram que precisavam saber o que estava escondido por trás das águas das grandes quedas. Mas, vocês têm ideia de como podemos chegar até a parte de trás de um volume de água tão intenso? Depois de pensar, estudar o local e criar hipóteses, finalmente os cientistas resolveram que precisavam parar a queda d'água por um instante. Para que, assim, eles pudessem descobrir os mistérios por trás das cataratas. Mas vencer as forças da natureza nem sempre é fácil. Em alguns casos, pode ser até impossível. E aí, você consegue imaginar alguma maneira de parar as águas de uma queda tão grande como as cataratas do Niágara? Tecnicamente, as cataratas do Niágara pertencem ao Canadá e aos Estados Unidos. Há parte das quedas que pertencem apenas aos Estados Unidos. E, além de descobrir o que havia por trás da queda, o objetivo também era tentar limpar as quedas da parte dos Estados Unidos, já que elas estavam ficando menos impressionantes, devido ao acúmulo de sedimentos por conta da erosão. Além disso, acreditava-se que as pedras que estavam acumulando no fundo das cataratas poderiam causar problemas no futuro. As preocupações dos cidadãos de Nova Iorque chegaram ao Canadá e uma organização que cuida das águas compartilhadas foi contatada. No começo, ninguém conseguiu encontrar uma solução para as rochas acumuladas. Então, eles decidiram parar as cataratas. E a maneira como eles fizeram tudo foi muito interessante. Eu sei que pode parecer estranho, mas, durante a noite, a quantidade de água na queda é bem menor. O fato é que, na época, tanto as empresas locais quanto o abastecimento de água das pessoas que moravam perto da região acontecia à noite. Isso se deve ao fato de que, durante a noite, a diminuição do volume de água não atrapalharia o turismo local. Foi então que, no verão de 1969, mais de mil caminhões transportando toneladas de terra foram enviados para construir uma barreira para fazer com que a água parasse de fluir. Durante três dias, as cargas foram despejadas na cachoeira e a água foi redirecionada de lá para as cataratas canadenses. Na época, os habitantes locais demonstraram preocupação com a tentativa de parar as águas, principalmente por dois motivos. O primeiro era que parecia impossível controlar a água. E se a água fosse desviada para o lado errado? O que poderia acontecer com quem morava lá perto? Além disso, o turismo local, que até hoje é uma grande fonte de renda, poderia estar ameaçado. E se não conseguissem fazer as cataratas voltar ao normal? Ou seja, um simples erro poderia colocar a vida de várias pessoas em risco, além de poder comprometer o dinheiro vindo dos turistas. Naquele verão, os turistas realmente deixaram de visitar o local. Mas aqueles que apareceram por lá viram algo que, provavelmente, nunca mais será visto. Depois de conseguir secar o rio, os turistas puderam pegar pedras e moedas que estavam na beira das cataratas. Mas, afinal, qual a dúvida sobre esse acontecimento? Bom, caros amigos, a verdade é que tudo realmente aconteceu. E nós temos imagens para provar isso. Quanto a esse evento, é fato que ele aconteceu. O problema foram as coisas que eles encontraram entre as pedras. Além de vários objetos, dezenas de esqueletos foram descobertos em meio às pedras. Não ficou claro se os esqueletos pertenciam a animais que se afogaram ou a pessoas que caíram nas cataratas em determinado momento. Em alguns casos, segundo as lendas, foram encontrados crânios. Mas, em outros, apenas partes de ossos, que não foi possível reconhecer de qual espécie era. Mas que provas existem que tais esqueletos e restos mortais foram encontrados? Ao menos, segundo as pesquisas dos nossos roteiristas, não existem provas concretas, como fotos ou documentos, de que restos de pessoas realmente foram encontrados ali. Mas existem indícios. Desde muito tempo, as pessoas tentam a façanha de conseguir descer as cataratas do Niágara. Um homem chamado Bob Leach, por exemplo, foi o segundo a conseguir o feito e permanecer vivo. Vocês lembram daquele famoso episódio do pica-pau, onde um personagem desce as cataratas dentro de um barril? Pois é. Provavelmente, o episódio foi inspirado em fatos reais. No caso de Bob, quando ele tinha 53 anos de idade, ele decidiu que iria descer as cataratas em um barril de aço, de 2,4 metros de comprimento. Ele conseguiu atravessar as violentas águas no dia 25 de julho de 1911. Foram 22 minutos entre o salto e o resgate. Apesar de ter fraturado os dois joelhos, a mandíbula e de ter alguns ferimentos, ele saiu vivo. Durante muito tempo, Bob fez turnês pelos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, sempre contando como conseguiu sua façanha. De descer as cataratas do Niágara. E mostrando as fotos ao lado do barril amassado. Mas antes do Bob, a primeira pessoa a conseguir sair com vida dessa aventura alucinante foi uma mulher, chamada Annie Edson Taylor. Só que, diferente de Bob Leach, ela foi em um barril simples, de madeira, no dia 24 de outubro de 1901. Na época, com 62 anos de idade, sua ideia era conseguir o feito e, assim, poder ganhar algum dinheiro com suas histórias. Annie entrou dentro do barril, tapou a parte de cima e foi solta nas correntezas do Niágara. Apesar dela quase ter morrido asfixiada, ela sobreviveu. E teve apenas um corte na cabeça. Apesar de não ter conseguido ganhar dinheiro, ela entrou para a história. Nas próximas décadas, muitas pessoas tentaram fazer o mesmo, mas sem sucesso. Tanto que vocês podem encontrar na Wikipédia uma lista de pessoas que morreram, tentando descer as cataratas do Niágara. Já recentemente, um canadense sobreviveu a uma queda, sem qualquer boia ou aparato, ao descer as cataratas. Ele foi apenas a quinta pessoa a sobreviver a uma queda do tipo, desde 1960. Para as autoridades, o homem só sobreviveu por causa do alto nível das águas, que evitou que ele batesse nas rochas do fundo. Segundo dados do G1, cerca de 25 pessoas cometem suicídio por ano no local. Então, podemos concluir que, apesar de não existir fotos desses esqueletos, pode ser que essa história seja real diante de todas essas histórias. Ah, e em relação à barreira feita no rio, foi possível fazer tudo voltar ao normal. Mas caso os especialistas não tivessem conseguido parar a água para remover as pedras em 1969, talvez não teríamos mais essa grande obra da natureza. Mas fica aqui aquele velho questionamento do nosso canal. Eu me despeço por aqui. E se for verdade? Viva! 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 Obrigado.